Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, eu sou editor do Original Tune e hoje a gente tá aqui com o último vídeo do ano, se não me engano ele vai sair na sexta-feira no dia 28 então eu já quero desejar aqui pra todo mundo um feliz ano novo eu quero muito agradecer a todo mundo que tem ajudado aí o canal a crescer pra mim ainda é surreal ver o que esse canal era na metade de novembro pra o que ele é hoje a cobrança aumentou muito, qualquer deslize que eu dou agora o pessoal cai em cima mas é isso aí, eu acho que isso até me ajuda a tentar criar um conteúdo cada vez melhor pra vocês mas agora, o tema do vídeo, eu vou falar que eu quase que não ia fazer esse tipo de vídeo esse ano porque, primeiro, toda e qualquer lista que seja, a gente sempre vai lá atrás de ver o pessoal que a gente gosta e quando a gente não vê, a gente já quer tirar a credibilidade daquilo mas sobre esse ponto até que tudo bem, porque eu já tô até meio que acostumado o real motivo mesmo pra eu ter tido dúvidas sobre um vídeo de apostas é que me parece que isso não é algo que funciona mais parece que a gente tá em 2018 com os mesmos hábitos de 10, 20 anos atrás porque assim, é óbvio que nunca deu pra prever o futuro mas ali nos anos 90, 2000, quando as mídias de consumo era basicamente rádio e TV quando a gente pegava assim, 10 nomes que a gente via que tava bombando na MTV ou na rádio ou até mesmo no YouTube no começo dele era muito fácil que desses 10 nomes, pelo menos assim, uns 3 acontecessem de verdade até porque só existia esses 3 canais de consumo então se a pessoa bombasse em um deles, ele tava bombado no mundo inteiro hoje em dia, tanta coisa mudou, são tantos parâmetros de sucesso são tantas bolhas que me parece até um pouco defasado tentar prever, tentar adivinhar qual vai ser a pessoa que vai ter o próximo single número 1 na Billboard que vai ter a música mais escutada no Spotify o clipe mais visto no YouTube, sabe? mas como essas listas ainda são uma ótima forma da gente comentar o trabalho de alguns artistas eu separei aqui alguns nomes que eu acredito que podem fazer um bom barulho aí em 2019 em diferentes âmbitos até porque, só pra vocês terem uma noção na minha lista do ano passado tinham nomes como Sigrid, Kim Petras, Ray, Alma, Dagny e nenhuma delas lançou um álbum até agora e isso eu acho que acontece porque até as gravadoras estão se adaptando a esse novo momento então, por mais que a gente veja aí um nome que tá começando agora e que parece ser super promissor só Deus sabe o que é que vai acontecer com essa pessoa nos próximos 12 meses mas, já que estamos aqui, vamos tentar, né? o primeiro nome que eu trouxe aqui é Normani eu acho que o álbum dela vai sair agora em 2019 e eu tô colocando fé nessa garota porque eu tô vendo ela aí sondando vários gêneros de uma forma muito inteligente conquistando um público diferente do que ela já tinha como Swift Harmony Love Lies, pra mim, é um dos top singles desse ano o Khalid tem um público gigantesco que abraçou aí a Normani além da música ter sido um baita hit sem utilizar fórmulas tradicionais de um hit-pop mas, além disso, ela também já tem aí algumas parcerias com Calvin Harris tem uma música que ela soltou aí em novembro com Six Lack que é um R&B bem alternativo eu acho que ela vai vir com algo bem mais pop aí pro single de estreia oficial dela, vamos dizer assim mas eu tô achando muito esperta essa sacada dela de conquistar públicos diferentes antes disso porque, no pop, ela já é conhecida por causa do Fifth Harmony mas, a maior prova de que isso não é o suficiente são aí os novos singles da Lauren e da Dinah o da Lauren, Expectations, é algo totalmente diferente do que o grupo fazia tem uma pegada mais soul que mostra muito bem a voz dela já o da Dinah é o inverso é algo muito parecido com o que o Fifth Harmony já fazia que lembra até um pouco Down e nenhum dos dois fez muito barulho a Normani tá aí mostrando as várias coisas que ela consegue fazer as várias faces dela pra diferentes tipos de público eu acho que das quatro integrantes do Fifth Harmony ela é a que tem a imagem mais polida e versátil então, olho nela Outro nome que eu trouxe aqui é a Ava Max que já tem um vídeo aqui no canal só sobre ela mas, não ia ter como a gente fazer um vídeo desses e não falar dessa bonita eu acho que ela é o mais próximo que a gente tem hoje daquele antigo formato de apostas que vão dominar o mundo porque a música dela é legal, tá fazendo sucesso existe um mistério em torno de como a persona dela vai se desenvolver e ela tem algo de diferente, mas não tanto assim porque às vezes a gente acha que é a pessoa que vai explodir que vai dominar tudo é aquela pessoa de ferentona que tá fazendo algo que ninguém mais tá fazendo mas, gente, eu olho assim hoje e vejo que isso é o que mais tem que tão aí pelas bolhas deles na minha opinião, o pulo do gato da Ava é que ela é dentro dos limites do que um grande público costuma aceitar como diferente porque se você for diferente demais se você for conceitual demais você não vai atingir a massa e se você for extremamente comercial também não vai rolar porque ninguém aguenta mais tanta coisa descartável e sem um pingo de identidade na minha opinião, Sweet Bop Psycho é a dose perfeita desses dois lados é diferente, mas não tanto é comercial, mas não tanto é conceitual, mas não tanto e o mais importante disso tudo é que ela conseguiu unir todas essas vertentes em uma única música, em um único trabalho porque eu vou até aproveitar esse ponto pra falar de uma outra pessoa aqui eu já vi muita gente aí pedindo nos comentários pra falar dela por aqui já percebi que muita gente tá de olho nela também que é a Alice Chatter o que eu vi da Alice até agora eu gostei muito ela é muito energética ela canta muito ela dança muito e tal mas o que eu sinto é que ela mal começou e ela já tá querendo mostrar tudo de uma vez porque tipo, a gente tem Hourglass que é um single de pop dance nele ela executa uma baita coreografia é algo bem limpo e que cumpre muito bem o papel de mostrar apenas ela e aquilo te dá uma ideia do que pode ser a proposta dela como uma cantora pop porém, ela tem um outro single chamado Wonderland que é uma pegada mais obscura sem tantar pelo radiofônico com uma vibe que mistura pop com um toque de rock meio gótico algo que me lembrou um pouco até aquela Victoria Modesta eu imagino que quem já torce pela Alice deve gostar de ver essa versatilidade mas pra quem gostou mais de um ou de outro fica até aquela dúvida tá, mas qual é a real proposta dela? é isso ou isso? só pra deixar claro eu não tô aqui dizendo que isso é certo ou errado eu só acho que pra ela ter mais chances de acontecer de verdade ela deveria assim tentar fechar melhor qual é a proposta que ela quer entregar como artista pelo menos nessa primeira fase da carreira dela o que é algo que eu acho que ela consegue aí facilmente daqui a alguns meses com um EP, por exemplo porque tipo, só pra ilustrar como eu vejo as coisas o primeiro hit da Lady Gaga foi Just Dance o atual hit dela é Shallow será que teria sido a mesma coisa se os dois primeiros singles da Lady Gaga tivessem sido Just Dance e Shallow? trabalha por fases, amiga e ah, só voltando lá na Ava eu percebi que muita gente já começou a comparar ela com a Gaga e olha eu acho que isso é mais um ponto que pode contar a favor dela porque vai ter os fãs que vão divulgar falando que ela tá copiando a Gaga e que por isso não gostam dela só que também vai ter aqueles fãs que vão olhar pra Ava e enxergar alguém que tá trilhando o mesmo caminho que a Diva deles e nisso, a menina só ganha divulgação porque assim, não vamos esquecer que no início da carreira a Gaga foi comparada com Deus e o Mundo e olha aí onde ela tá hoje então, até nisso a Ava tá fazendo bonitinho porque caso ela venha se tornar a próxima grande estrela da música pop até as polêmicas de início de carreira que toda popstar tem ela também já conseguiu agora eu tenho aqui dois nomes latinos que tão fazendo coisas totalmente diferentes e que justamente por causa disso podem conquistar coisas enormes agora em 2019 Anitta e Rosalia se essas duas fossem irmãs seria uma coisa tipo Beyoncé e Solange no sentido do que cada uma tá entregando com o trabalho delas aqui no Brasil, alguns talvez achem que a Anitta não vai acontecer porque até agora ela ainda não foi aquela explosão mas gente, qualquer lista de apostas a gente basicamente sonda quem tá dando os primeiros passos, né? eu chuto que lá fora o pessoal deve estar olhando pra Anitta da mesma forma que a gente aqui tá olhando pra uma Ava Max, por exemplo ela vai ter uma música com a Madonna que ninguém ainda sabe se vai ser single ou não mas somando tudo que ela já fez quando essa luz for jogada na Anitta o mundo inteiro vai ter assim muita coisa pra consumir e conhecer dela você contar que até lá ela deve lançar mais algumas coisas, né? principalmente na época em que o CD ou a música for lançada porque, de boba, essa daí não tem nada já do outro lado a gente tem a Rosalia que é a queridinha do pessoal que curte um pop com uma pegada menos mainstream, menos comercial ela já tá aí nas listas de apostas da BBC Radio 1 do Reino Unido parece que ela vai ser uma das headlines do Coachella no próximo ano o pessoal lá fora já tá deitando pra ela e eu ouvi dizer, não sei se é verdade que ela e a Dua Lipa vão lançar uma música juntas também ou seja, as duas estão aí no olho do furacão cada uma fazendo algo totalmente diferente mas com grandes oportunidades eu acredito que as duas podem levar, sim, algo fresh pro mercado internacional e se o mundo tá tão diferente hoje ao ponto da maior boyband do mundo ser sete meninos que cantam em coreano por que não a próxima grande mulher do pop ser uma latina? vai saber agora outro nome que eu acredito que pode se consagrar de vez em 2019 é o Benny Blanco esse menino já produziu tantos hits ele é o nome por trás de Love da Lana Del Rey de Cold Water do Major Lazer com o Bieber Hot and Cold da Katy Perry da Young da Kesha ele tem músicas com a Cardi B, com a Jojo, com a Ani Marie com a Rita Ora, com a Camila Cabello quase todo mundo que vocês conseguirem imaginar aí e daí que agora ele tem a própria gravadora dele a Friends Keep Secrets e ele meio que se lançou como artista principal agora ele chama o pessoal e coloca os passos dele como fit da música tipo Mark Ronson, Fit Malissairu, sabe? não, o bom foi que eu me toquei agora que eu fui dar um outro exemplo sendo que o próprio Benny já é um exemplo o single de estreia dele como artista principal East Side saiu esse ano e é uma parceria dele com a Hauser e o Khalid a música fez um baita sucesso e pegou aí até primeiro lugar no Reino Unido e décimo sexto na parada americana eu sei que nessas listas a gente costuma colocar mais cantor, cantor e banda mas o Benny ele já trabalhou com tanta gente do pessoal da lista A até aqueles que quase ninguém conhece ele sabe como o pop funciona ele sabe como os bastidores dessa indústria funcionam ele sabe como fazer algo que soe como um hit algo que soe mais como um trabalho conceitual mas o principal de tudo é que eu tô chutando que ele, o Benny, vai ser o cara que vai digitar como vai ser a cara do pop aí nos próximos anos porque sabe o que Dr. Luke e Max Martin foram ali no final dos anos 90, 2000 e 2010 toda grande popstar tinha que ter uma música com eles eu tô chutando que esse finalzinho de década e os anos 2020 o Benny vai ser esse cara agora gente, tem tantos outros nomes que eu poderia ter trazido pra cá caso o cenário fosse como de alguns anos atrás porque só pra vocês terem uma noção alguns nomes que eu acompanho aí são Lauve, o Sam Fender, a Ella May, a Mayhalia a Dolby Cameron, a Joyra Burst tantos outros mas é aquilo que eu falei lá no começo hoje em dia é tão difícil a gente tentar prever quem de um nicho vai despontar e conquistar o mundo porque as bolhas estão cada vez maiores você pode ser muito grande pra milhões de pessoas sem precisar aparecer nos charts as fontes de consumo são infinitas é tudo tão polarizado que realmente me parece nadar contra a maré a gente chegar em 2018 querendo aplicar os mesmos costumes de 10, 20 anos atrás porque só pra vocês terem uma noção antigamente todo mundo ficava vidrado na lista de apostas do BBC SoundOff e do Brit Awards foi de lá que surgiram nomes como Amy Winehouse, Adele, Ellie Gould, Florence and the Machine, Jessie J parecia até um atestado se o Brit Awards e o BBC falaram que esse é o pessoal que vai acontecer é porque eles vão mas olha aí quem são os vencedores das últimas edições a Josh Smith, o Jackie Garrett, a Ray Balek e a Sigrid eu não tô aqui querendo questionar de forma alguma a excelência do trabalho desse pessoal principalmente da Josh e da Sigrid que eu acompanho de perto e amo demais mas vocês conseguem perceber a diferença do impacto dessas duas premiações do que eram uns anos atrás pra o que é hoje? então, se nesses gurus estão com essa bola toda imagine eu! bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez eu quero desejar feliz ano novo pra todo mundo muito obrigado pelo apoio que vocês me deram esse ano e vamos ficar juntinho aí em 2019 que tem muita coisa legal vindo por aí, beleza? por hoje é isso até o próximo ano valeu!